Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Toca fazendo algumas impressões para a Evany Cardoso, que é uma amiga nossa aqui e ela trabalha com serigrafia, com edição de serigrafia sobre papel. Eu estou usando aqui a tinta vinílica, vou mostrar um pouquinho do processo para vocês. Tinta vinílica, vou mostrar um pouquinho do processo para a Evany Cardoso.